Para você que nos acompanha aqui na tela da nossa NPTV, segundo dia de Fez Café 2023 e é claro que a gente tem que bater um papo especial com as personalidades do nosso evento. Do nosso lado aqui o nosso querido ex-deputado Abelardo Lupion, que inclusive está representando aqui muito bem nesse evento com sua família, Pedro Lupion está aí também, o filho de toda a família, inclusive participando da exposição aqui também, apresentando excelentes animais aí no setor da pecuária. Abelardo, fala para a gente mais um evento na nossa região, não é verdade? Bom demais está acontecendo esse tipo de evento, agora até dezembro tem muita festa para a nossa população curtir, né? É, esse Fez Café é extraordinário, porque ela mostra a história da região inteira. Porque nós temos que entender, Ribeirão Claro é extremamente importante ainda no café, como é extremamente importante na pecuária, como é extremamente importante na fruticultura e turismo. Porque na nossa região, no Norte Pioneiro, é o município mais importante do turismo daqui da nossa região, da Munor, que é Ribeirão Claro. E eu tenho muito orgulho de ser proprietário de Ribeirão Claro, nós temos a fazenda de Ribeirão Claro na beira da represa, temos a nossa pecuária, a nossa genética, Nelore Beca aí, que vendemos para o Brasil inteiro. Sim. E também temos fazenda de Santo Antônio da Platina, onde também temos a genética lá do Nelore. E hoje eu trouxe meus animais, como eu trago todo ano aqui, doamos sêmen para as festas aqui, tanto para Santa Casa como para pai. Então, participamos da vida do dia a dia de Ribeirão Claro e isso é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem que cantar a nossa região. Verdade. Nós temos que valorizar o que nós temos e nós estamos num paraíso no mundo, não é só no Brasil. Porque é um dos lugares mais bonitos da terra, é a nossa região aqui, principalmente a represa de Chavantes. Verdade. Os nossos paredões de pedra aqui. Eu fui para a Índia e eu me lembrei, eu vendo a pedra do palácio do lado do Taj Barral, é igual a nossa aqui. Porque é o arenito que lá eles fizeram castelos. E nós aqui mantemos intactos, bonitos, como Deus fez. Olha só. Então, isso é uma coisa maravilhosa. Então, eu tenho muito orgulho. E meu filho, Pedro Lupion, deputado Pedro Lupion, é o deputado da cidade, o deputado da região. Exatamente. Que trabalha pelo Norte Pioneiro, mora aqui no Norte Pioneiro, é meu sócio nas fazendas, do Gado. Então, a gente está hoje aqui, é mais um dia que nós estamos cantando na nossa terra. Então, viva Ribeirão Claro, viva o Norte Pioneiro, porque aqui efetivamente é o canto que nós escolhemos para viver. Então, é o nosso canto e nós temos que cuidar dele. Top demais. Para você que nos acompanha aqui, a nossa entrevista especial aqui na tela da nossa NPTV, segundo dia de Fez Café para você, 2023. Belardo, seja bem-vindo a mais essa festa. Com certeza, temos próximos encontros para a gente se cruzar nos próximos eventos. Jacarezinho tem semana que vem, inclusive, estaremos lá com certeza. E aproveitar um pouquinho da festa agora, né? Vamos, vamos aproveitar agora, vamos ver todo mundo, prestigiar cada um dos expositores e fazer o que nós temos que fazer, ajudar a nossa terra. Então, é para você. Obrigado, Belardo. E agora, o próximo passo agora é curtir com a família mais um pouquinho. Obrigado pela audiência de sempre, obrigado por falar com a gente, sempre nos receber. Daqui a pouco você vai acompanhar um papo especial aqui com o nosso querido deputado também, Pedro Lupion, aqui na tela da nossa NPTV. E, ó, essa cobertura aqui só está começando. Até domingo tem muito chão para a gente poder mostrar para você tudo o que acontece aqui na tela da nossa NPTV.